Música E antes das dicas de hoje, se inscreva em nosso canal, dê o seu like no vídeo e ative o sininho para receber notificações de novas dicas. Os 8 benefícios do suco de genipapo para a saúde. O genipapo é o fruto do genipapeiro, árvore tropical de médio porte nativa das Américas do Sul e Central. Ela tem em média entre 8 a 20 metros de altura. O tronco tem um diâmetro entre 30 a 80 centímetros de espessura. O genipapo frutifica entre os meses de setembro e abril. Normalmente a árvore do genipapo leva até um ano para começar dar a fruta. O suco de genipapo é uma excelente fonte em cálcio, ferro, hidratos de carbono, boas gorduras, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B5 e vitamina C. Então veja agora os 8 benefícios do suco de genipapo para a saúde. Primeiro, combate à anemia. O suco de genipapo apresenta 3,6 miligramas de ferro a cada 100 gramas, o que o torna um grande aliado no combate à anemia, podendo tanto prevenir o problema como servindo como auxiliar no tratamento, desde que haja acompanhamento médico. Para tratamento de anemia, é recomendado tomar suco de genipapo adoçado com melado de cana diversas vezes ao dia. Segundo, estimula o apetite. Enquanto algumas pessoas sofrem para perder os quilinhos em excesso, outras têm dificuldade para engordar e possuem um peso abaixo do ideal. Isso pode acontecer em decorrência de um baixo apetite. Terceiro, melhora a digestão. A quantidade de ferro que encontramos no genipapo não apresenta apenas benefícios para a anemia, uma vez que também promove e melhora o funcionamento do sistema digestivo dentro das suas propriedades. É possível encontrar a ação tônica, laxante e mesmo hepática. Quarto, combate a faringite. Os princípios ativos contidos no suco de genipapo podem inibir os sintomas da faringite, eliminando a dor, irritação e coceira da garganta causada por essa doença. Quinto, combate a diarreia. A diarreia causa aumento do número de evacuações e modifica a consistência das fezes, que ficam mais líquidas. O suco de genipapo atua revertendo esse quadro. Sexto, combate úlceras. Na medicina caseira, o genipapo apresenta diversos benefícios. De seu tronco, é possível fazer um chá indicado para tratar de úlceras. As suas folhas têm propriedades contra diarreia e sífilis. As frutas, por sua vez, podem ser usadas para tratar anemia, ecterícia, asma e problemas do fígado e passo. Sétimo, combater a bronquite. O suco de genipapo também é muito útil para os pulmões, ajudando a combater a bronquite. Essa utilidade já é bastante conhecida no Norte e Nordeste, onde se costuma preparar um xarope natural de genipapo para solucionar o problema de bronquite. Oitavo, combate a enterite crônica. Outro benefício do suco de genipapo para a saúde é seu auxílio aos pacientes que sofrem de enterite crônica, ou uma inflamação na mucosa do intestino delgado. Para as pessoas diagnosticadas com esse problema, o ideal é consumir um copo de suco adoçado com mel diariamente. Se você gostou do vídeo, temos muito mais. Por isso, clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal, clicando aqui. Até as próximas dicas! Até as próximas dicas!